Está nascendo uma nova rede de TV Espírita para você! A Rede Mundo Maior se une à TVC para criar uma programação unificada. Mais variedade e qualidade na sua telinha. Rede Mundo Maior e TVC. Trabalhando unidas para a divulgação do Espiritismo em um mundo melhor. A Rede Mundo Maior